No último episódio, Christian chegou à empresa impondo respeito e se colocando diante de Jack Swagger como o futuro desafiante do campeão. Ainda que tenha perdido o primeiro desafio, a história viria a continuar até um momento que viria a ser inevitável. Christian se tornar o ECW Champion. Essa rota e o cenário da Brand no caminho através da WrestleMania 25, do Draft 2009 e do Backlash, você confere a partir de agora no mais novo episódio da série A História da ECW. Antes da gente chegar no ponto principal desse episódio, eu acho que é absolutamente válido a gente começar a contextualizar mais ou menos qual era a profundidade do plantel no rumo ao WrestleMania 25, caso você tenha perdido algum detalhe de como as coisas realmente estão. Jack Swagger era o líder do lado dos Reels, sendo campeão da Brand e tendo do lado dele nomes como John Morrison, The Miz, Mark Henry, Tyson Kidd e Natalya, além de Paul Burchill e Kate Lea. Do lado dos Baby Faces, Christian liderava o Pelotão, acompanhado de Finlay, Hornsoggle e Shilela, Tommy Dreamer, Boogie Man, Rick Ortiz e DJ Gabriel, acompanhado da Alicia Fox. Como é de se perceber, a profundidade do plantel é ridícula. Então o que eles poderiam fazer para o WrestleMania era queimar logo o cartucho e fazer Jack Swagger vs Christian, o encontro dos nomes de topo, correto? Até seria o correto, mas nós temos que considerar que o card da WrestleMania estava se fechando e dois nomes do lado do Babyface garantiram vaga na Money in the Bank Leather Match. O Finlay, que entrava pelo fator experiência, e o Christian, que também entrava pelo fator experiência, atrelado ao fato de que ele era um nome com bagagem em lutas com escadas. O que seria um ponto muito positivo para a construção do combate. Então ele venceu uma grande Battle Royale no show da ECW para se classificar. Ah, Tanaka, então foi aí que eles puxaram o gatilho e colocaram o Tommy Dreamer para ter a title match, né? Tem uma história aberta nisso aí. E essa história continuou aberta porque antes da WrestleMania, os planos da empresa eram para abortar qualquer ideia que envolvesse o lutador conquistar o título. Algo que viria a ser retomado no futuro, mas só depois de Jack Swagger ter sido deixado de fora do card da WrestleMania. Eles poderiam também ter colocado o Evan Bourne para ter uma oportunidade, já que ele retornou duas semanas antes da WrestleMania, mas optaram por não colocar duas pessoas com pouca experiência em palcos grandes para ter um espaço na WrestleMania, o maior palco de todos. Por fim, a empresa simplesmente não deu uma chance para o Jack Swagger por pura birra, já que consideraram que a culpa da luta entre ele e o Finlay no No Way Out ter sido ruim foi dele. Como punição por conta disso, ele não teria uma defesa no gigantesco show de 4 horas, mesmo que houvesse uma lacuna para ser inserido um combate dele, ainda que fosse no pré-show transmitido apenas para a internet. Algumas vezes não é a noite do performer e nós precisamos entender isso, mas os executivos se negaram a dar uma nova chance para o Swagger. Então chegou ao WrestleMania 25, sem qualquer luta para a ECW, seja pelo título ou que influenciasse em algo para a Brandy, já que oficialmente os títulos de dupla de Miz e Morrison não eram da ECW, mesmo que tenham aparecido constantemente nos últimos meses. Na Money in the Bank, o CM Punk obteve a vitória pelo segundo ano consecutivo, com a ótima performance do Christian, para variar, como general das lutas com escadas. E então nós voltamos para a programação semanal normal com uma nova realidade. Não só o show da ECW seria mantido na Syfy, como ele seria um dos carros-chefes da emissora, uma vez que era o programa de maior audiência em toda a programação. Em tudo que a emissora virou Syfy, utilizando dois Ys, até porque você não pode registrar o nome ficção científica para fins comerciais, o show da ECW virou o ECW on Syfy. E as mudanças não parariam por aí, pois já estava se aproximando o Draft. Antes mesmo de acontecer o Draft 2009, o Terry Long foi movido de volta para a função de gerente geral do SmackDown, deixando a assistente Tiffany como a nova GM. Você com certeza deve se lembrar que a principal crítica para Tiffany, ou Tarin Terrell para os mais íntimos, era o fato de que a atuação dela era fraca. Então eles resolveram tirar ela do papel de apoio e dar um papel principal de maneira completamente tosca. Na mesa de comentaristas, o Josh Matthews substituiu o Todd Grisham, que foi movido para fazer o Collor com o Jim Ross no SmackDown. Se imaginava que seria uma mudança temporária para a Draft, para alinhar ali um pouco da equipe para a estreia do WWE Superstars, mas na realidade foi uma mudança que se manteve por algum tempo. Nesse período, o Bugman acabou sendo demitido da empresa e deixou de fazer parte daquele imponente plantel que eu citei no começo do vídeo. Logo, seria um nome a menos para mexer no Draft. Chegado o grande momento de renovação do plantel, dessa vez se enxergou muita gente chegando e pouca gente saindo. Isso é positivo, de certa forma? Pode até ser. Entre as perdas, as mais significativas acabaram sendo Demis, que saiu para o Raw, e o John Morrison, que saiu para o SmackDown. O que não só foi uma baixa para a ECW, como também para a divisão de duplas, já que isso acabou os separando. Alicia Fox e Rick Ortiz, talvez ainda não muito prontos, acabaram sendo promovidos para o SmackDown. E Ron Zoggle, em uma medida para trazer mais comédia para o show, foi movido para o Raw, quebrando o popularato com Finlay. E entre os que saíram, foi só isso. Por outro lado, vamos para a grande lista de chegadas. Vladimir Kozlov, Ezekiel Jackson, Zack Ryder, David Hartsmith, Natalya e Hurricane Helms. As mudanças deixavam o plantel um pouco mais encorpado, mas não traziam o star power que chegou em outros anos. A temporada de 2008, por exemplo, começou com o Matt Hardy. Enquanto, por lógica, o maior nome que estava chegando vinha para o lado dos rios e era um soldadinho do Vince McMahon, o Senhor Kozlov. Antes mesmo de acontecer o draft, de ter renovação, se iniciou uma grande sequência de combates que definiria quem seria o desafiante do Jack Swagger. Só que com nomes que já faziam parte da brand. Christian, Mark Henry, Tommy Dreamer e o Fit Finlay. Eles começaram se enfrentando numa 4-way match, o Mark Henry foi o finalizado, então na semana seguinte houve uma 3-way match em que o Tommy Dreamer foi eliminado. E na primeira edição do Superstars, o Christian derrotou o Finlay em uma luta de menos de 5 minutos e garantiu que seria o desafiante de Jack Swagger no WWE Backlash 2009. No pay-per-view, o Christian finalmente teve o seu momento e conquistou esse WWE Championship numa luta de pouco mais de 11 minutos. A performance dos dois foi bastante aceitável e eles foram colocados para abrir o show. Não haveria um melhor oponente naquela época para quebrar um pouco das incertezas sobre o Jack Swagger. Mas o Christian era um oponente muito forte para não chegar e já carregar o ECW Championship. Após a vitória, ele trocou algumas palavras com o Edge e ficou implícito que haveria algo entre eles no TLC. Ou algo entre eles em uma TLC match. Enfim, isso nunca foi para canto nenhum. O desenvolvimento do Reinado e da Brand com as novas chegadas, a gente confere no próximo episódio da série A História da ECW. É isso aí, pessoal. Fim do episódio 90 da série A História da ECW. Faltam pouco mais de 8 meses para a gente saber qual vai ser o destino da série A História da ECW. Estamos caminhando para a reta final e você pode conferir todos os episódios nesse card que está aparecendo aqui na tela para você. Deixa o seu like e se inscreva no rádio de Pilha Driver. Já passamos dos 4 mil inscritos, agora eu quero 5 mil. Vamos chegar, vamos fazer crescer o negócio, vamos fazer com que a palavra chegue para mais pessoas. Desde já agradeço, um abraço, tchau, tchau galera. Fui! Música 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 Legenda Adriana Zanotto